Nós estamos gravando aqui essa música aqui, tá? E aí nós vamos gravar, por favor, no três, mas com vontade. Faz um xizinho aí, estão mostrando a galera. Olha aí a galera aqui no verbo. Nós vamos cantar a música aqui. Vamos lá, no três, por favor. Vamos lá? Um, dois, três, com vontade. Extradição tem processo penal. Deportação tem processo administrativo. Expulsão tem crime interesse nacional. As três são meios de retirada de estrangeiro. Vamos de novo, mas nós não erramos. Vamos de novo. No três, é assim, é que a expulsão ficou difícil mesmo. Vamos ter que fazer um arranjo melhor aqui. Se eu estava falando com o Zezé de Camargo e o Luciano, nós vamos adaptar isso aqui para um sertanejo. Mas aqui, expulsão tem crime interesse nacional. Rapidinho, né? Tem crime interesse nacional. As três são... Beleza? No três, vamos lá, de novo. Um, dois, três. Extradição tem processo penal. Deportação tem processo administrativo. Expulsão tem crime interesse nacional. As três são meios de retirada de estrangeiro. O pessoal é meio desafinado, mas eles são de bom. Só para nós fechar aqui, né? Beleza? Bom, a gente... Bom, a gente...